Música Todo mundo parou mano Eu voltei, eu voltei agora Isso já é outro vídeo galera É o terceiro vídeo Continuando aquela cena Da cadeira Ela não tá mais lá Ela não tá na cadeira Galera, a gente tá indo embora Galera, na hora que a gente tava indo embora Será que ela ficou puta pelo que eu falei Ela só quer matar a gente O que é matar a gente, tá louco Ela falou que o pai dela quer matar a gente Você é louco Eu dei um puta dito Ela falou que o pai dela não gostava Falou que o pai dela não gostava da gente E se ele pedisse pra Pra ela matar a gente, ela matava Porém, acho que ela ficou brava Porque eu falei, a gente pode ir embora Ela falou, não, vocês não vão A gente vai sim E aí ela sumiu Mas você queria ficar lá? Não, não queria ficar lá Mas mano, é ruim sair assim Eu acho que eu vi ela passando ali Eu juro que eu vi ela passando ali em cima Ela passou de novo Ali em cima? Você viu ela passando? Moça, me repeti todo, mano Você viu? Eu vi, eu juro que eu vi Então vambora Eu tenho certeza absoluta Então vambora 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 Caralho, mano Eu tenho certeza Eu tenho certeza que eu vi, mano Vambora Vambora Eu acreditei pra vocês não irem embora Calma, calma Calma, carinha Calma 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 E agora, velho? Como é que a gente vai? Mano, vamos pular o muro, velho Será que a gente consegue pular? Tem muito mapa aqui, mano Vamos tentar, mano Mano, não vai deixar nós ir embora, velho E agora? Vamos tentar pular o muro, velho Vamos, vamos tentar pular o muro, mano Vamos, Ítalo Eu caí, mano, bate todos os dedos Tá machucando Vamos, vamos pular o muro Vamos pular Vamos pular o muro Pô, ela passou ali Passou ali atrás? Eu não vi Só foi sério? Não sei O flash tá me atrapalhando Ela tá perto Ela tá perto pra caramba Ela tá ali já Felps Vamos pular o muro Vamos, vamos pular o muro Olha lá Que pariu Tá tudo bem Ela tá vindo, velho Ela tá vindo Ah, mano, a gente não vai sair da casa, não A gente não vai sair da casa A gente não vai sair da casa A gente não vai sair da casa Não, mano, a gente tava brincando aquela hora que a gente ia embora Mano, eu devo estar tampando o microfone Eu tô desesperado, mano Ela tá vindo, velho Ela tá vindo Por que você tá chegando? Caralho, eu entrei, entrei Por que você tá seguindo a gente, mano? Por que isso, mano? Que isso aqui no meio? Vai ter uma cruz, velho Pô, acende a luz, mano Não tem como Tá abrindo, porra Oxi Ela não tá abrindo não, mano Onde que ela tá? Caralho, mano Ela fechou as portas, velho Ela fechou as portas, velho Ela fechou as portas Vou pular aqui Mano, vamos embora de baixo por ela Ela fechou a porta Ela fechou a porta Amanda, gente! Ela tá aqui! Cadê ela? Aqui, ó! Ela tá aqui, véi! Ela não quer deixar... Amanda, a gente não quer se machucar! Ela não quer deixar a gente ir embora! Ai, caralho! Tira essa merda daqui, mano! Cadê ela? Oxi! Ela tá ali! Sai aqui! Ela tá saindo! Ela tá saindo! Ela tá saindo! Olha ela ali, mano! Atratado! Porra, fica aqui, mano! Eu tô em pânico! Como ela tá com isso, mano? Não sei pra ela ver nada! E agora, véi? O que a gente faz? Ela tá bem aqui, mas ela tá bem aqui, mano! Ela não vai fazer nada! Ela vai ficar aqui, moçado! Não! Ai, já! Você é fó? Você é fó? Mano! Mano! Vamos conhecer a Cebola lá! Fica bravo aí! A gente tá acima da gente que tá aqui dentro ainda, mano! O vídeo tá desfocado! Não vai dar tempo pra todo mundo pular, não! Amanda! Tá aberto, hein? Amanda, olha pra mim! Ela tá ali, galera! Amanda! Vamos fazer as coisas! Que ela tá derrubando as coisas, mano! Mano, quer ir embora! Quer ir embora! Mano! Puta, que pariu, mano! Eu não queria ir nisso! Eu não queria ir nisso! Ela deixou sozinho, mano! Amanda! Vai ser isso aqui? Mano! Mano! O que a gente faz, velho? Eu não sei! A gente foge! Ela tá vindo pra cá! 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 Ai, caralho! Só caiu o bagulho, mano! Ela tá vindo, velho! E agora, velho? O que a gente faz? Mano, eu vou pular essa janela, mano! Eu vou pular, mano, é sério! É o jeito, mano! É o jeito, mano! Mano, mano! Você acha que ela é sonsa? Por que você acha que eu não pulei ainda? A partir do momento que você quer pular, ela vai comer até você, mano! Não vai ver! Por um, por um! Ela tá de bosta! Oi, ela pulou! Não, por um! Mãe, ela não é sonsa, velho! Ela não é sonsa! Fica olhando! Se ela não me vê! Caraca, mano! Filho! Eu vou pular! Vai! 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 Ela tá vindo! Ela tá vindo! Ela tá vindo! Vai! 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 Calma, velho! Calma, calm, calm! Desce! Desce! Calma! Espera aí, cara! Vamos, vamos, vamos! Agora a gente tá vindo agora! Espero que dê! Ela apreceu na frente! Ela tá vindo! Ela tá vindo! Corre que ela tá vindo! Vamos embora, vamos embora, vamos embora Vamos embora Vamos embora